Pois é, aquele congelamento de preço não funcionou, mas agora a coisa vai. Agora a Argentina vai criar uma estatal de alimentos contra a inflação. Agora vai, agora vai funcionar. Essa notícia foi sugerida por Dr. Pizzani, Conrado Serpa e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, aqui a Argentina está reconhecendo que o congelamento não funcionou para conter os preços dos alimentos. Os alimentos continuaram subindo. Só em janeiro subiu 3,9% a inflação na Argentina, com os preços congelados. Nossa, quem imaginaria que não iria funcionar? Como as pessoas não pensaram nisso? Por que será que não funcionou? Chega a ser uma sacanagem. A gente avisou todo o tempo, caramba, todas as 200 milhões de vezes que as pessoas tentaram congelar preço nunca funcionou. Ah não, mas a 200 milhão e um agora vai funcionar. Não, não vai, não funciona. O mercado é uma força física, é uma força que se tem mais demanda e menos oferta, o preço sobe. Não tem jeito, não tem nada que você possa fazer para impedir isso. Congelamento de preço é uma idiotice, o que acaba acontecendo é que como você passa a ter uma demanda maior para um preço menor, você forçou o preço baixo, mais gente consome aquilo ali do que tem produto disponível. Então, o produto falta, é o que acontece. Quando você faz congelamento de preço, falta produto, surge o mercado negro vendendo aquele produto mais caro, e pronto, a inflação continua acontecendo da exata mesma forma de antes. Não tem jeito, congelamento de preços não funciona. E aí, finalmente, o governo argentino chegou à conclusão de que o congelamento não funcionou, vamos tentar uma outra coisa. E adivinha? Não vai funcionar de novo. Olha só, eles vão criar uma estatal de alimentos. Então, qual que é a ideia deles? Criar uma Conab. Era a Conab mesmo que chamava isso? Eu nem lembro. Houve no Brasil, uma época, uma distribuidora de alimentos que controlava os preços pelo governo para baixar preço. Agora, eu não lembro se era a Conab, isso. Enfim. Mas se tentou isso uma época também, na época da inflação descontrolada aqui no Brasil. E adivinha? Não deu certo também. O que ele quer estar pretendendo fazer? Criar um supermercado do governo que venda produto mais barato, e aí os argentinos vão comprar nesse supermercado do governo. Porém, se você tem uma demanda maior do que a oferta, o que vai acontecer? Ok, está barato no supermercado do governo, as pessoas vão correr para comprar lá. Adivinha o que vai acontecer? Vai acabar o produto. Aí as alternativas que as pessoas têm depois disso é comprar nos supermercados normais. E quanto maior foi a defasagem entre oferta e demanda, mais vai faltar produto no supermercado do governo, porque tem mais demanda do que oferta. Não tem jeito. Aí o que esse cara vai fazer? Como é que ele vai fazer isso? Para poder bancar esse produto mais barato, ele certamente vai ter que subsidiar isso com impostos. Então o que vai acabar acontecendo? As pessoas vão estar comprando um negócio, achando que estão comprando mais barato, mas na verdade estão pagando via impostos mais para comprar aquilo ali. Pior do que isso, as pessoas que derem sorte de conseguirem comprar os produtos mais baratos, porque só os primeiros que forem nesse supermercado do governo vão conseguir comprar isso daí. Aliás, é um parênteses aqui. Eu estou assumindo que eles vão fazer supermercados do governo, mas os detalhes de como é que funcionaria isso não foi explicado. Então ele só disse que vai criar uma estatal de alimentos. Ele não disse de que forma que ele vai distribuir esse tipo de coisa. Mas não importa. No final das contas, qualquer coisa que ele faça para tentar diminuir o preço com um concorrente no mercado baixando o preço, ele não vai conseguir. Por quê? Porque oferta é demanda. A inflação... Qual é o problema da inflação? O problema da inflação é justamente que o governo imprimiu dinheiro demais. Na verdade, a inflação, o termo inflação, refere-se justamente a inflar a base monetária. Você joga mais dinheiro no mercado. Então o dinheiro já está valendo menos. Não importa o que você faça depois disso, inevitavelmente os preços sobem. A pessoa tem mais dinheiro, ela está com dinheiro, ela vai comprar mais, então agora ela tem mais demanda para aquela mesma oferta. Aumentar a quantidade de dinheiro não aumenta a quantidade de bens em circulação, bens à venda no mercado. Então agora aqueles bens vão custar mais caro. É inevitável isso. Não importa se vai ser um supermercado. Ah, pode dar a vantagem de que correr primeiro lá, comprar primeiro as coisas no supermercado, ter vantagem? Pode ser que tenha. As custas de todo o resto da população pagando aquilo em imposto. E pior, o que vai acontecer, o que acontece normalmente nesses casos, as pessoas vão lá, compram e revendem. Porque, lógico, caramba, o quilo de arroz está custando 10 reais aí na rua. Olha, no supermercado do governo está custando 7. O que você faria, o que um monte de gente vai fazer? Vai no supermercado do governo, compra 10 quilos de arroz a 7 e vende a 10. Vocês entenderam a ideia? Eu não sei quanto é que está o valor do arroz aí, mas é alguma coisa nesse sentido. Você compra mais barato e vende mais caro. É lucro. Olha que beleza. Facinho de ganhar dinheiro aí, né? Então, não tem jeito. A solução para a inflação é uma só. É o governo parar de imprimir dinheiro. O governo tem que parar de injetar dinheiro na economia. O governo argentino não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele não arrecada de impostos o suficiente para pagar a máquina pública, que tal como aqui no Brasil, é uma máquina pública caríssima, superdimensionada para o tamanho da economia do país. E aí, eu fiquei inventando essas medidas autoritárias e coisa e tal, ou medidas burras, né? Não tem outro nome para dar para isso, uma medida burra, que não revela uma falta de conhecimento de economia básico, né? Na verdade, o que acontece nesses casos? Muitas vezes você vai ter conselheiros dele lá falando, não, faz lá que vai dar certo e coisa e tal. São os keynesianos, né? Esse pessoal adora fazer mágica com a economia, mas, na verdade, o keynesianismo, toda essa escola de economia que ah, não, pode imprimir dinheiro que não tem problema, ela nasceu justamente com o intuito de dar conselhos ruins para governantes e viver nessa onda aí porque o governante gosta de contratar economistas dessa escola porque dão conselhos do que ele gosta, de imprimir dinheiro. Enfim, mas que sempre dá errado. No final das contas, o povo paga o risco disso daí. Mas não é só uma coisa que vai dar errado. O que vai acontecer com isso daqui? É que você criar uma grande estatal de alimentos, você corre o risco de criar um problema no mercado, de realmente tirar competidores legítimos do mercado, tirar empresas do mercado. E o que acontece nesses casos? Você caminha mais um passo em frente à centralização da economia. E quanto mais você centraliza a economia, você faz um planejamento central da economia, menos eficiente ela se torna. É o caso da União Soviética. desabou. Por quê? Porque tentou controlar toda a economia pelo governo. Não funciona. Você não consegue. Por mais que a pessoa seja bem intencionada e queira fazer todas as contas direitinho, ela não consegue planejar a economia. O problema do cálculo econômico existe. E quanto mais você se aproxima disso, mais você injeta ineficiência no mercado. Então, essa medida, além de burra, sem sentido e sem efeito, ela vai acabar causando mais problemas para a economia argentina mais adiante. É realmente uma pena. Esse pessoal está amarrado com esse pessoal de esquerda que aparentemente não aprende nunca. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.